E já trazendo informações sobre uma caminhonete roubada, localizada pela Polícia Militar na área central. A caminhonete S10 foi localizada pela polícia na rua Paraguai, próximo à Avenida JK. O veículo havia sido tomado de assalto pouco antes por um casal, que rendeu os donos de uma padaria quando fechavam o comércio na rua Centenário do Sul. Nada foi levado do veículo. A polícia militar foi acionada através da central de operações, dando conta que um veículo estava estacionado aqui na rua Paraguai, próxima à rua JK, com indivíduos suspeitos próximos ao veículo, que poderia ser uma S10 roubada na noite de hoje, na zona norte de Londrina. As equipes vieram até o local e localizaram a caminhonete. No local fizeram presente familiares das vítimas, mas aí correlataram que o corpo teria ocorrido após o proprietário de um estabelecimento comercial. Ao fechar o estabelecimento, chegou um casal e deu voz de assalto, querendo pegar essa caminhonete de produto de roubo. Acabou levando ela embora e horas depois agora foi localizada aqui na rua. Aparentemente não levaram nada do veículo. Não, isso aí vai ser verificado, até porque, segundo os familiares falaram aqui, que, a princípio, o objetivo dos autores do roubo lá era apenas levar a caminhonete, não foi levar dinheiro, não foi fazer outro tipo de coisa, segundo os familiares da vítima relataram. O carro estava aberto, com a chave? Não, não estava sem a chave não, mas estava em condições de ser vistoriado. Agora a gente vai, a polícia militar aqui no local vai fazer a apreensão do veículo, vai ser entregue ao delegado de plantão e ele vai fazer a liberação para o proprietário. Aí, pelo menos foi recuperado, né?